Chico Tello, Zana Menezes, a repórter do povo, está no centro de Nova Mutum para saber a opinião aí dos mutuenses sobre o jogo de amanhã Brasil e Costa Rica. Será que dá Brasil? Será que dá Costa Rica? Será que dá uma zebra, Chico? Mais boa, boa, canarinho, boa. Melhor não, né? Melhor é pensar positivo o que vai dar Brasil amanhã. Vinícius, que está aí por trás das câmeras, o que você acha? Vai dar Brasil ou não? Vai, né? Vai dar Brasil. Então vamos entrevistar aí o pessoal aqui na rua para saber aí o que eles acham, se eles opinam aí no placar do jogo de amanhã. Vamos lá então. Brasil! Aqui ao meu lado o seu David Miranda. Seu David, o que o senhor acha de amanhã? Vai dar Brasil ou não vai dar Brasil? Eu tenho certeza, senhorita, com todo o respeito na humildade, que vai dar Brasil. 2 a 1, com todo o respeito na humildade, o gol de Neymar, de Marcelo e de Daniel Alves. Isso, está otimista. Eu tenho certeza, com toda a sinceridade, que vai ser isso mesmo. Brasil? Brasil. Patrícia, e o que você acha? Vai dar Brasil também? Já está com o chapéuzinho do Brasil aí, já está na torcida? Com certeza, é Brasil na cabeça. Na cabeça? No pensamento também. E no coração também? Também. Então vamos torcer, né? Com certeza. Arrisca o placar? Não, vai ser Brasil na cabeça. Vai dar Brasil. E não importa o placar, né? Não importa, vai ser Brasil na cabeça. Então vamos lá, vamos ver o que o povo acha. O pessoal está otimista, viu? Vamos entrevistar outro povo aqui para ver o que eles acham. Geovane Correia Rodrigues aqui também é ao meu lado e disse que vai dar uma opinião aqui a respeito do jogo de amanhã. Está otimista, Geovane? O que você acha? Como é que o Brasil está se saindo aí? Primeiro jogo, o brasileiro ficou meio que decepcionado. E qual que é? Está otimista para esse próximo jogo? Olha, para o próximo jogo de amanhã, eu acredito que o Brasil vai vir melhor do que o jogo passado, né? Eu acredito 2x1 para o Brasil amanhã. Vai dominar o grupo. Pois é, está todo mundo aí opinando no 2x1. Será que vai dar 2x1? Vai dar Brasil amanhã, Cris? Sim. É Brasil? Sim. Brasil? Brasil. Dá um grito forte. Brasil? Brasil. O brasileiro está otimista para o jogo de amanhã. E aqui em Nova Mutu não é diferente, não. Miriam, arrisca um palpite para o jogo de amanhã? Eu acho que dá 3x1. Está confiante? Estou. Está bom, né? Então está bom. Brasil. Clarice, e amanhã? O que você acha? Vai dar Brasil? Não vai dar Brasil? O brasileiro está otimista para o jogo de amanhã? Eu acredito que para o jogo de amanhã sim, né? Porque é uma equipe adversária fraca, né? Só que o Brasil não está nos convencendo muito, né? Está bom, então. Mas como todo brasileiro, nós somos confiantes, né? Quem sabe? Sim, com certeza. A gente precisa confiar, né? Porque precisamos de uma alegria, porque ultimamente as questões estão muito sérias, né? Então eu acho que o momento é de trazer alguma alegria para o povo brasileiro, né? E seria a Copa, no caso. Sim, através do futebol, né? É isso aí. Brasil. Então é isso aí, Chico Telo. O povo está otimista que amanhã vai dar Brasil. E vocês, telespectadores que estão aí em casa, vai dar o que amanhã? Brasil? Costa Rica? Saímos com a vitória? Beijo! Até a próxima. O próximo jogo estaremos de volta aqui no centro de Nova Mutum para entrevistar o pessoal e saber a opinião de todos sobre este jogo, que é o nosso país querido, é o Brasil! Uh!